Peguei, velho, peguei frio, menos 18. Eu lembro eu voltava pra casa de madrugada, que depois de tudo, arrumar o meu shift era das 8 das noites às 4 da manhã, delícia. Era das 8 da noite às 4 da manhã e eu tinha que estar na escola às 9. Então eu dormia 3 horas, ia pra escola, dormia 3 horas e voltava a trabalhar. Eu dormia picado, 3 horas, 3 horas. Você tá doido, mano. Mas só que acontece, lembra que eu falei que eu aparei o cursinho na metade, eu fui só setembro do outro ano? Esse tempo eu fiquei estudando inglês sozinho, tentando melhorar um pouco. E, cara, velho, aquilo ali eu acho que foi aumentando a minha vontade de morar fora muito, velho. Porque eu ficava vendo os negócios de Londres, ficava vendo... Então, tipo assim, eu quis muito vir pra cá. E quando eu tava aqui, eu saia às vezes do trabalho de madrugada, mas eu saia dando risada, feliz. Porque, tipo assim, eu tava vivendo o que eu pedi, tá ligado? Eu tava vivendo o que eu pedi, tipo, eu tinha o meu dinheiro no bolso, tava me lascando o trabalho, tava. Mas eu sempre tive na minha cabeça que aquilo ali era uma fase, velho. O problema é que a galera tá numa situação hoje em dia que eles não veem que é uma fase. Nem acham que é uma fase e nem imaginam que possa ser uma fase. Acham que aquilo é a vida em Londres, que aquilo é a permanência. E aí, velho, aí não tem como, velho. Mas aí que tá o grande perigo dessas pessoas. Porque eles também não fazem nada pra sair dessa fase. Exatamente. E é igual um jogo. Você tá naquela fase, tá difícil. Se você não procurar a habilidade ali pra matar o chefão daquela fase, você vai morrer ali, mano. A vida inteira, você não vai passar de fase. E qual foi a sua virada, assim, de chave pra você sair ali do restaurante ali? Cara, foi muito doido, velho. Porque aconteceram... São duas coisas que foram muito importantes. Primeiro foi que... Manda aí, velho. Que isso, eu tô vendo, eu tô vendo que você tá... Tô namorando, já faz tempo, já era... Tá segurando, vou como ou não como, vou deixar o convidado pegar primeiro. Mas, cara, foram dois momentos. Primeiro, velho, eu trabalhava das oito às quatro. E o que eu mais curtia era trabalhar de final de semana, velho. Porque final de semana, quando eu tava voltando quatro da manhã, tava voltando a galera da balada. Então, no busão, era uma loucura, velho. Você queria bagunçar. Um maluco mostrando a bunda pra fora. Já vi de tudo, sério mesmo, velho. Já vi de tudo. E eu gostava... Porque era um pouquinho... Eu podia sentir um pouquinho do que aqueles caras viviam, né? Eu curtia bastante. Era descontraído, dava risada, falava com as pessoas. Porque até então você também não dava rolê nada, só trabalhava. Bem difícil dar rolê. Tinha rolê, tipo assim, morava na República do Estudante. Na mesma rua tinha mais umas duas. Aí rolava um churrasco na casa de um, não sei o que, na casa de outro. Era muito difícil dar rolê. Os eventos brasileiros que hoje tem, nessa época, já tinha nada, né? Não me lembro. Pra não falar que não tinha, há muito tempo atrás teve um show do Jorge Matheus que eu fui. Acho que foi em 2013, uma parada assim. Em 2013, acho que teve um show do Jorge Matheus que eu fui. Mas eu nem ia, velho. Zero, zero. Era muito trabalho mesmo. E trabalhava e não juntava dinheiro, mas vivia ok. Mas tava tudo bem, né? Aí esse dia eu voltava na madrugada, teve um dia que eu fui voltar, velho. Eu pegava o ônibus ali, era o N13, que eu pegava ali perto de Baker Street e ia até Golden's Green. Até Golden's Green. E aí um dia eu tava voltando pra casa, eu vi um cara entrando num prédio que eu gostava pra caramba. Mano, o cara aparecia comigo, velho. Sério? O cara aparecia comigo. Ele entrou no prédio e eu falei, mano, por que que esse cara que parece comigo é de carne e osso igual eu, tá entrando nesse prédio muito louco e eu tô aqui cheirando cebola feliz porque eu tô vendo os bêbados voltar pra casa, velho. Ali, sabe quando bate uma bete, você fala, o que que eu tô fazendo da minha vida, velho? Eu fiquei mal, mano. Eu entrei no busão, velho. Dor na garganta, de vontade de chorar. E eu, cara, velho, que lixo, meu. Que que é isso? Não é possível, cara. Não é possível. E aí eu comecei a ver que realmente eu tava te acostumado, não tava fazendo nada de diferente. Falei, não, velho, isso aqui não vai ficar assim. Não vai me levar pra outro lugar, né? Pro próximo nível, né? É, não vai. E aí eu falei, eu tenho que mudar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, eu falei, velho, eu tenho que entender como as coisas funcionam aqui. O inglês já tava ok? É, já tava melhor que eu tava... Eu tinha que ir na escola, né? Principalmente no primeiro ano, eu tinha que ir muito, né? Então, é... O inglês já tava ok. Já tava melhor, né? Pelo menos. Eu comecei a pesquisar as coisas. Falei, velho, tem que sair disso. Essa regra aqui, ah, não tenho qualificação, como é que eu faço pra fazer uma faculdade, não sei o que, tal, tal, tal. E aí nesse meio tempo também eu fui pro restaurante lá, comecei a virar chefe de cozinha, criei o canal Enjoy Londres. Foi nessa época, já? Eu criei o Enjoy Londres em 2013. Só que eu nunca... Eu comecei a levar a série em 2019. Caramba, é desde 2013, já. 2013. O meu primeiro vídeo do canal tem mais de 10 anos. Outubro de 2013. E aqui já tinha também outros canais assim? Tinha nada, velho. Quem tinha na época era o Magrelo, o Aparício. É o AJ, né? Hoje em dia. O Rodrigão do Viver Londres começou, tinha umas outras meninas que fazia também, mas nada assim que eu me lembre. E aí eu comecei o meu, fazia um vídeo por mês e olhe lá. E era também falando sobre Londres, a vida do imigrante. Isso, é, exatamente. Essas paradas. Exatamente. Só que o canal em si me despertou interesse por marketing, porque eu fazia os vídeos, eu queria que me assistisse, né? Como é que eu faço pra pessoa me assistir? Ah, tem que ter post no Facebook. Mas como é que eu crio um post bonito? Ah, aí comecei a estudar um pouco disso. Aí o primeiro ponto que me acordou mesmo foi lá no Busão, mas aí teve um outro dia que eu tava num restaurante e eu, meu, era muito bom quando era chefe nesse outro restaurante. Tanto é que, velho, eu abri vários restaurantes aqui em Londres. Eu era bom em treinar pessoas pra abrir um restaurante novo. E aí a gente tava numa rede que tava expandindo. Então eu ficava indo em todo o restaurante pra treinar. E aí chegou um momento que a mulher do RH falou, Filipe, tá na hora de você ir pro próximo passo, a gente quer entender o que você quer fazer. Aí sentou na mesa, tipo assim, eu aqui, o meu head chef aqui e a minha gerente aqui. Aí a minha gerente queria que eu virasse gerente pra gerenciar um restaurante. E o head chef queria que eu virasse head chef pra gerenciar, pra tomar conta de uma cozinha de um dos restaurantes. E eu no meio e a do RH na minha frente. Ela, o que você quer fazer? Ela falou, olha só pra mim. Não escuta esses dois não, porque um convencendo de um lado, o outro convencendo. Olha só pra mim. O que você quer fazer? Em que área você quer trabalhar? Velho, ela perguntou, saiu do coração ali. Eu falei, quero trabalhar com marketing. Aí tipo assim. Cozinha, filho, cozinha. Restaurante. Acorda, mamida. Acorda, mamida. Pera aí, onde você tava? Vem pra cá. Tipo, volta aqui, calma. Falei, qual? Mas não é qual, qual. Qual, qual. Você tem duas alternativas, não três. Aí eu falei, marketing. Ela, marketing? Tipo assim, travou a cabeça dela. Como assim, marketing? Falei, ah, velho. É, o que eu gosto. Eu faço aí no meu tempo livre. Tenho um canal, não sei o que. Ela falou, ah, cara, isso aí eu não posso te ajudar. Só que naquele momento, aquilo me intrigou. Eu falei, pô, por que eu não posso trabalhar em marketing nessa empresa? Eu manjo de tudo, vamos ver se esses caras são bons. Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo a empresa que eu trabalhava. Comecei a pesquisar, falei, meu, vamos ver aqui se esses caras são bons mesmo. Aí eu descobri quem que era o dono. Aí o dono tinha lá a visão de, ele queria fazer com que a culinária libanesa fosse tão famosa quanto a italiana. Essa era a meta dele. Ele queria abrir 60 restaurantes em 3 anos. E uma parte de coisa. E aí eu fui ver, mano, as redes sociais dos caras, tudo horrível. O site tudo com informação errada. Os menus tudo desatualizados. Falei, não, calma. O pai tá aqui agora, o pai chegou. Vamos resolver isso aí, né? Aí eu pesquisei, eu descobri que eles tinham uma gerente de marketing. E aí eu peguei e falei pro meu headchef, que gostava muito de mim. Falei, chamava o assim. Falei, o assim? Cara, eu preciso de uma reunião com o dono. Com o dono, cara. É sério, velho. Falei, você não gosta do meu trabalho? Então me arruma uma reunião com o dono que eu tô com uma ideia doida aí, uma oportunidade. Só que aí na época o... Ele falou, vou conseguir. Só que aí eu achei essa gerente de marketing no LinkedIn. E, meu, foi, parece que sorte, velho. Na semana seguinte, por algum motivo, ela foi no meu restaurante. Porque tinham várias. Era uma rede, era muito difícil. Ela trabalhava no office. Ela foi no meu restaurante porque ela marcou uma reunião com outra pessoa lá pra mostrar não sei o que de uma... Mano, uma sorte. E eu tava lá no momento. Eu olhei, eu falei, mano, essa é a mulher que eu vi gerente de marketing, cara. No LinkedIn, velho. Eu no meio da cozinha, eu fiz do cacete lá no... O coro comendo. O coro comendo. O gril, o frango vai lá e cozinha da loucura. Grita pra cá isso aqui. Eu falei, galera, um minuto e eu já volto. Um minuto. Mano, eu saio com a roupa da cozinha, velho. Saio com a roupa da cozinha. A mulher tava sentada na mesa com o laptop dela. Saio com a roupa da cozinha, sentei na mesa, até assustou. Eu falei, oi, tudo bom? Você é a Sara, não é? Eu falei, nossa, como é que você conhece? Eu falei, é, eu vi você no LinkedIn. Poxa, eu tô com uma ideia muito boa pra marketing. Eu já tenho experiência nisso. Eu vi as redes sociais que vocês estão usando de ajuda. Nisso, nisso, naquilo. Eu posso ajudar. Será que eu não podia marcar uma reunião com você pra apresentar uma coisa? Aí ela falou, claro. Claro que pode. Semana que vem tá horário, aparece lá no office. Aí eu falei, não, obrigado. E voltei. Coração batendo a mil pra falar com a mulher. E os caras não entendendo nada. Entendendo nada. O chefe, meu amigo, vai queimar aqui, rapaz. Tá queimando tudo aqui, volta. Aí eu falei com ela. É, falei com o meu chefe. Falei, ó, semana que vem, tal dia, eu vou ter uma reunião. Aí eu preparei um slidezão, assim, monstro. O pitch afiado, velho. Tava. Mostrando que, assim, ó, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar nisso. E pra fazer, tipo assim, rede social, conteúdo, qualquer coisa que seja, a pessoa tem que entender da marca. E eu trabalhava lá já, sei lá, uns três anos, velho. Você conhecia bem. Então eu sabia tudo no menu, eu sabia dos clientes, eu sabia da marca, eu sabia de tudo. E aí eu cheguei pra ela e apresentei uma parada. Falei, Felipe, incrível.